Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma segunda-feira, são 12 de agosto, pois é, estamos a meio das nossas férias, estão quase a acabar, não estão quase a acabar, estamos a metade das férias, anyways. Sim, agora estou aqui em Santarém, já sei de Lisboa, vocês viram-nos aí para Lisboa, fui a casa dos tios dos familiares do Bruno, depois estive em casa dos meus socos, passamos lá dois dias e agora viemos para Santarém, a casa da minha irmã. Pronto, agora eu vou regressar para Aveiro daqui a pouco e elas vão ficar por cá até amanhã. Pronto, vamos agora até com ela, ela vai ser agora do trabalho, vamos agora até com ela, lanchar qualquer coisa rápida e depois seguir viagem para Aveiro. Vou para Aveiro, depois vou receber lá ainda, os familiares do meu marido vão chegar amanhã, ou seja, a minha casa vai estar cheia, então tenho que organizar tudo hoje para o pessoal quando chegar estar tudo organizado. E é isso, acompanhe-nos aqui nesse vlog, espero que vocês gostem dessa saga das férias. Antes de irmos para o vídeo, vou te pedir, deixe o teu like, é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal, subscrever, se não é inscrito, convido a fazer, comentar aí embaixo que eu gosto de ler os vossos comentários. Não tenho respondendo só, mas eu depois vou responder, agora estou de férias, estou focando nas minhas férias, focar aqui, estar com os familiares, aproveitar ao máximo, mas eu depois vou responder, sem que chegar a Inglaterra. Não sei se esse vídeo vai sair, eu já na Inglaterra, que eu estou a editar vídeos, mas não estou a conseguir editar assim a tempo real, porque está difícil editar a tempo real. E é isso, olha, tem aqui a minha sobrinha, a Núria Alexandra. E é isso, e é isso pessoal, eu acompanho vocês aqui nesse vlog, e até já. E é isso, olha, tem aqui. E é pessoal, viemos aqui ao Marques, comer um ice cream manchelado, antes de viagem, e já tivemos aqui todos com as minhas sobrinhas, as minhas sobrinhas, nem um sobrinha, a mínima até um filho, mas uma sobrinha, as minhas sobrinhas, elas são muitas, são muitas, são três. E estão aqui, é um sobrinha, não, não, um sobrinha e três sobrinhas. Minhas sobrinhas, ficam as minhas sobrinhas, e viemos para o Marques, estamos aqui no Marques, muito agradável, muito agradável, olha, o Marques aqui é assim, agora, olha. Olá, é, essa sobrinha Daniel, a Nathália, a Vinas, os meninas estão aqui. Estão ali no... lá dentro. Estão quase 5 horas. Olha, eu tenho toda uma agradável aqui, o sol, está muito agradável, agora, assim, muito fresco. Olha, é muito visto, tem ali um pink doce, não? Estas são as minhas sobrinhas lindas e maravilhosas. Esta é a minha fofinha, a Bruna Alexandre. É a quinta vez que você não está gorda. Não falei gorda. Esta é a minha ruta da Slim One. Olha, eu vou contar para o vídeo. Eu dou uma condição para ela fechar-me. Eu não gosto de estar no vídeo, então... Eu vou perguntar a minha irmã se ela quer parceira. Estrasse o vídeo, tira contigo. Estrasse o vídeo, tira contigo. Estrasse o vídeo, tira contigo. Eu vou perguntar a minha irmã se ela quer parceira. Eu não vou esquecer a minha irmã. As pessoas dizem que ela é muito parecida comigo, mas não temos nada a ver com uma com a outra. Ela é alta, eu sou baixinha. Nós as três, na primeira foto, disseram que nós as três parecíamos demais. Eu a mais nova, a mais velha e a mais nova. A tua mãe é morena. Deveu os longos. Eu sou, como elas chamam, barata branca. Branquela. Eu apanho o sol e não fico... Eu apanho o sol e não fico... Eu apanho o sol e não fico... E não fico morena. E não fico morena, não é só. Essa melhor já vem aí para pedir comida para ela. É só comentes aqui nesse vlog. Bem, eles vão comer uma bola de valim. Ela parece velha, mas não estou comendo. E vai ser um capuchinho. As meninas estão comendo gelada. E a pessoa olha-te aqui também. Lá elas falam português. Lá elas falam português. E a irmã mais nova sou eu. É a minha irmã mais nova. Não, a irmã é do meio e a mais nova. É a minha irmã. É a Núria de Gendran. E a minha irmã mais nova, a Lucilena. Prazer. Então... E a Antônia, vamos agora a segunda papeira. Vamos até com a papeira. E se ela é parecida comigo... Eu acho que não. Eu tenho certeza que o sol diz que sim. O sol diz que sim, mas o sol diz que sim. Só para que eu vejo fotos. Eu sempre também digo que não. Porque ela é muito alta. Olha, vou poder ver minhas filhas. Vamos ver todas as duas. Essa é a minha filha e a minha mãe. Olha, eu sou uma beijinha. E a irmã mais alta aqui. Eu esqueço de mim. E aí pessoal, vamos agora então... Ops. E aí pessoal, vamos então agora caminhar para casa. Vamos para Aveiro. E bora lá conosco. Vou deixar agora a minha família aqui. Eles vão lá ter comigo ao fim de semana. Adeus. E até a próxima. O próximo vlog da tia Marcia. Será eu de Londres. E a fazer bolos. Amém. Tá bom pessoal, até já. E aí pessoal, já estamos na estrada. Estamos a uma hora de casa. Uma hora de Aveiro. Estamos a sair de Santarém. Então estamos a uma hora de Aveiro. Só estou eu e o Bruno. As meninas ficaram lá na minha irmã. Queriam ficar para aproveitar mais um dia com as primas. A minha irmã de Pavel até comigo no fim de semana. Ela está a trabalhar essa semana da semana. E eu também tenho coisas para fazer lá em Aveiro. Que a gente tenta aproveitar os dias da semana para tratar assuntos. Então estamos a ir para casa. Já éramos para estar em casa muito mais cheio. Mas pronto, também queríamos aproveitar. A gente vem cá uma vez ao ano. E queríamos aproveitar. E graças a Deus essa vez estivemos com muita família. Ainda vem o meu irmão agora também. Da França. Vem ter conosco agora. Essa semana. No meio da semana chega. Então vai dar para ver a família toda. Graças a Deus. Porque toda vez que eu vejo os nossos calendários nunca batem certo. Então vem muita família agora com mim. A minha casa vai estar cheia. Não vou conseguir trabalhar para vocês. Vai estar cheia a casa. Então tenho que ir organizar as coisas. Porque... Deixar as coisas organizadas. Porque também tem assim muito trabalho. É só. Acompanhe-se então aqui. Vamos para casa. Depois vamos chegar lá ao lado da cama. Pessoal. Até já. Pessoal. Pessoal. Tchau. 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 Eu trouxe essas bolachas Canicol de Monsta, eu estava a pedir para comprar, então comprei ela não está cá, é amanhã, mas já comprei quando elas virem aí, comprei pão, tenho pão ali em cima, manteiga e depois trouxe também um pac de leite, temos aqui, então foi isso que eu trouxe lá, vou abrir aqui essa taça para vocês verem, ela é super grande, espero que não tenha nenhuma guinada, tenho que lavar, estes vidros são, são muito frágeis, pronto, eu posso inventar aqui este pretinho, e assim, se quiser fazer um bolo maior, eu ponho ao contrário, né, mentira, vou pôr ali, pôr queijo, isso, vou deixar ele ficar ali em cima da mesa, como eu vou até para o solo aqui em casa, então vou comprar mais queijo, que eu já achei o queijo, ou mesmo para fazer um bolo, pôr aqui um bolo assim pequeno, fica giro, e como tem aqui muitos tons de madeira na cozinha, então vai ficar super giro este aqui, isso, olha, foi só isso que eu trouxe, não trouxe mais nada, amanhã depois vamos sair, darmos assim umas voltinhas, ver, porque a gente está a fazer as coisas aos poucos, não dá muito tempo também, e eu queria buscar, queria comprar umas colheres para pôr aqui de madeira, mesmo assim de plástico, porque a minha, é que eu tenho aqui, já é a minha do apartamento, já é muito, muito antiga, até vou-vos mostrar, esta aqui, ó, eu gostava muito dessas colheres, elas são muito boas, mas já estão muito veidinhas, eu não consigo encontrar dessas colheres, eu já não consigo, tenho que passar mais um pouco desse encontro, gosto muito dessas, as colheres de pau aqui, é assim, eu gosto de comprar qualidade, né, as colheres de pau, passei na Gisc, 10 libras, duas peças são, na Roma tinha, mas não gostei muito do feitiço deles, estava assim, um feito assim mesmo bem, é, parece que foi bem mal feito, bem mal feito, então não quero comprar assim também qualquer coisa que eu vou pôr aqui na cozinha, tenho estas, vou-vos mostrar, tenho estas que eu já trouxe da Inglaterra, se calhar vou comprar, vou comprar lá e depois eu trago, é, tenho estas aqui que eu trouxe para salada, já trouxe lá da Inglaterra, ela até combina com esse prato, até combina, né, é, eu quero até ser esses tons, como a minha cozinha toda brinquinha, é, tem, a minha mesa também é branca, é, acho que já vos mostrei, a minha mesa também é brinquinha, as suas cadeiras, até as cadeiras são brancas e cinza, então quero agora ter aqui tons de castanho natural, que eu tenho assim a, a tábua da, quem não viu o tour da minha casa, eu fiz o tour da minha casa, é, está lá no YouTube, posso até deixar aqui lá em casa, quem não viu o tour aqui da minha casa, eu fiz um tour, mas olha, eu trouxe aqui este da Inglaterra também, que eu gosto muito, esse acompanha na Next, é, onde eu uso, não, eu só uso um para cortar o pão, uso mais um para cortar o pão, quando eu quero fazer carne, isso eu não uso esses de madeira, que eu não quero estragá-los com água, então eu sou mais para pôr o pão, pronto, é, depois trouxe muita, trouxe assim essas queixinhas também de lá, é, tenho três caixas, assim, de diferentes desenhos, uma de tela e o pão, pronto, trouxe assim, essas também de lá, tem assim, tons de madeira, que eu gosto muito, tons de madeira, e depois também tenho, essas assim, também tons de madeira, eu quando eu, eu quando eu vou, eu deixo ficar elas dentro do, 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 do armário, porque eu da vez, da vez quando eu vim, por causa da, não tem umidade, né, mas como é, as madeiras no inverno, elas, elas criam aquele, aquele bloco por cima, né, então, não é, mas elas estão boas, eu limpei, elas estão boas, mas eu também já não tenho, é, e é só, eu já não vou gravar mais nada hoje, tem ali sopa no frigorífico, talvez eu aqueça uma sopa com pãozinho, tem queijo ainda, e é, bom, vou só, eu queria organizar a casa hoje, eu depois queria vos mostrar, mas também, eu não sei se já está cá em cima, Bruno, não trouxeste a mesa de, de, já está cá em cima, não, Bruno, eu já fui, deixa eu ver se está cá em cima, a mesa, não, não dá, é, ele, nós compramos uma mesa para o, para o quintal, para o pátio, compramos uma mesa para o pátio e quatro, e quatro, e quatro, e quatro cadeiras, e comprei na casa, é, tem um espaço de casa, tem a casa, comprei na casa, essa mesa é muito bonita, brinquinha, só que as cadeiras, eles não tinham em branco, é, então, compramos umas cadeiras diferentes, compramos até em promissão, ela estava assim, uns riscares, ela até fez assim um desconto bem grande, portanto, vamos por aqui na entrada do, do quintal, é, está lá embaixo ainda, na, na garagem, não trouxe, temos que lá, vamos ao quintal amanhã, vou receber visitas em casa, então, deixa assim tudo já organizado, e é só, vou terminar esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, é, nesse vlog, eu fui ver, tive, tive com a minha irmã, é, com as minhas sobrinhas, o marido da minha irmã estava a trabalhar, é, mas também não ia gravá-lo, né, ele estava a trabalhar, é, mas viemos a casa, tivemos muitos, mas eu não ia gravá-lo, é, pronto, as pessoas não gostam de ser filmadas, eu perguntei a minha irmã se queria ser filmada, ela disse que sim, não se importava, as minhas sobrinhas também gostavam aqui da parceira, é, cresceram um pouco assim da minha família, é, agora, sim, depois viemos para casa, foi assim uma viajinha, não cansativa, mas não é sempre duas horas, tiramos para vir logo os direitos para casa, mas já acabei por ver essas coisas, mas também temos que sair novamente, pronto, e depois eu gravo, faço outro vlog para vocês, eu também vou ver se consigo lavar as casas de banho, nós temos um jeito, assim, mas preciso mesmo de lavar, que eu vou receber visitas, né, vocês sabem, porque é fazer assim uma limpeza para a roupa, para lavar, tem muita coisa que fazer amanhã em casa, mas vamos cheio de manhã, temos um compromisso de manhã, levantar o passaporte da Nini, é que o dia estava aqui atocado, a Nicole chega, ela chegou no meio da manhã, depois também entra para o cartão, então, não seja, mas vai ser um dia assim meio cheio, não vou estar muito tempo em casa, não vou tentar fazer alguma coisa em casa, e só, vou terminar esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas uma vez eu pedi para deixar o teu like, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal, subscrever, sendo mais inscrito, convido a fazer, comentar em baixo, e isso, fiquem todos com Deus, um beijo super grande, boas inscrições, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí